Coleguinhas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. É, gente, tô fazendo aí a parte 2 do... da faxina, né? Eu lavei o chão, lavei a parede, vocês vão ver aí. É, aí gente, já tô aqui na outra faxina que hoje é sexta-feira, em tempo real, agora é 3 horas e 5 minutos. Tô aqui iniciando esse vídeo pra vocês porque eu não fiz a introdução, porque eu já fui direto na faxina de sexta-feira. Hoje é... de sábado, hoje é sexta-feira de novo. É... no tamanho desse espinho. E aí, gente, já tô terminando aqui essa aqui também, é pra ir embora. E eu... 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 ah, é lá, eu fiz a introdução do vídeo, eu esqueci de fazer a introdução do vídeo. E aí eu vim aqui falar pra vocês que eu vou... arrumei meu guarda-roupa e coloquei... e aí já tava gravado, e daí eu coloquei aqui junto com esse vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem de acompanhar. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aí, deixa seu like, comenta, compartilha. E... é... comenta aí, é... eu quero fazer, no vídeo de segunda-feira, um tour pela... pela minha casa, lá em casa. E vocês comentem se vocês querem esse vídeo. Se tiver pelo menos 10 pessoas falando, eu quero que você faça o tour pela sua casa, eu vou fazer. Porque foi esse o intuito do vídeo, porque o meu celular descarregou, vocês vão ver aí no vídeo, tá bom? Então, é isso. Chega de falar e vambora pro nosso vídeo. Gente, vambora pra parte 2 dessa faxina. Eu já terminei lá a cozinha, né? Vou começar aqui agora, ó. É... eu tirei aquele sofá daqui, gente, porque... tava muito feio aqui, já tinha quebrado os pés, coloquei lá pra fora. Aí coloquei esse colchão aqui pros meninos ficarem aqui, só que eu vou ter que tirar ele daqui também, tá muito feio. E aí, ó, como que tá aqui, ó. É... tô ajeitando aqui. Aí eu vou... tô ajeitando aqui, ó. Ou vou ajeitar, quer dizer, limpar logo o chão, porque os meninos tá dormindo. Tá ali, ó, dormindo. E eu tenho que lavar aqui o chão logo, né? Meu banheiro, como já tem um monte de dia aqui e não tinha água, a sujeira aqui não tá mais suja, porque eu rapei. Mas tá bem sujo e fedido. E vou começar aqui, então. Limpando, gente. Aqui essa parte que é pra ir lá pra cozinha, tá bom? Então, bora. Tchau, tchau. Já tirei aqui o colchão, já juntei os brinquedos, coloquei tudo ali pra cima, ó, a casa tá vazia, né, mas agora coloquei tudo ali fora, ali, ó, ó, aí, ó, como os meninos tão dormindo aqui, eu vou começar aqui pelo banheiro, tá, eu vou lavar aqui o quarto, eu vou lavar aqui o outro quarto e já deixar tudo limpo. Já peguei aqui o meu, já coloquei ali, ó, meu sabão com meu, aqui meu sabão com meu quarto e boa, e vou pegar o balde branco pra não poder encher de água aqui na cozinha, que eu não gosto de varrer não, gente, eu acho que perdi tempo demais, varrei chão pra depois, pra depois lavar, então vou encher meu balde, que eu vou começar a lavar lá, tá? Música Gente, já lavei aqui, ó, passei um pano só, aqui nesse quarto é ruim pra não poder encher de água. Porque não dá pra eu entrar aqui com vocês aqui, tá vendo? E eu colocar o celular aqui, ó, fica muito abafado, porque eu tenho que fechar a porta pra limpar, né? Enfim, já lavei e passei um pano ali, ó, na, um pano com que boa ali na janela, tirei todas as casinhas de aranha que tava ali, e aí, ó, lavei também aqui o banheiro, ó, só vou acabar de secar, porque eu tô andando rápido, porque minhas cria tá tudo ali fora e tá um frio. E aí, agora falta esse lá de cá, aí eu vou começar logo a esfregar aqui esse lá de cá e rapar, e meu celular só tá 17% também. Aí, eu vou lavar aqui esse lado, pra me secar tudo de uma vez. Então, bora. Vamos ver se eu pá, gente, uma bucha aqui, ó, só não é assim, né, mas aqui assim, ó, pelo menos. E aqui, ó, nesse negócio aqui com que boa, pra ver se dá uma limpada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau. Uma eternidade depois... Gente, eu vou tirar aqui com as minhas roupas que eu vou tirar para doar. Olha ele antes. Tirar as roupas aqui para eu não poder doar as roupas que eu não uso. E como está amorfado, olha a parede. É porque não dá para você ver direito, mas ele está tudo cheio de moço. E aqui na parede eu vou limpar, passar a candida, passar a que boa. E vou aproveitar que está querendo chover. Olha como está o tempo lá fora. Enquanto isso, eu dou uma limpada aqui nesse guarda-roupa. Então, vamos embora. Tchau. Tchau. Esse aqui é meu cabide. Tirei aqui e está todo mundo aqui ajudando, tá, Christopher? Uhum. Aí eu tirei aqui também, olha, dessas partes de cá. Vou limpar aqui essa parte aqui com aquele produto rosa da IP, multiuso, para eu poder voltar as roupas para cá. Porque meu foco mesmo é tirar essas daqui também, olha, organizar a gaveta. E está assim. Um bagunça, eu vou tirar umas outras aqui, né, igual eu falei. Eu vou voltando para o lugar. Então, eu vou tirar umas outras aqui. Música 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 Já é de noite, acredita? Eu lavei o chão, ó, tudo limpinho, é, deixa eu mostrar aqui pra vocês, lavei aqui também a sala, ó, tirei aquelas roupas que estavam ali, coloquei pra ele poder dobrar, lavei aqui tudo aqui, coloquei o tapete, porque, gente, eu tive que sair pra mim lá na casa da mulher, que eu faço faxina pra ela, é olhar os cachorros dela. Aí eu fui lá, demorei, quando eu cheguei agora, corri, já lavei, ó, o chão, coloquei o tapete, mas eu vou continuar aqui, terminar de guardar minhas roupas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu fechar a câmera aqui, o resultado do guarda-roupa, que eu arrumei, né, o guarda-roupa não. Então, arrumei essas duas partes aqui, essas duas gavetas, é, e aí, na hora que eu cheguei, eu vou ter que sair agora, porque eu vou lá no ensaio da igreja, na hora que eu chegar, eu vou acabar de arrumar a parte do esposo, que é só aquela parte lá. Eu não falei que a vaquinha, ali é a parte dele, assim, a parte dele de cueca, essas coisinhas, e aí, deixa eu mostrar pra vocês, gente, vocês também, igual eu, eu sei tudo que eu tenho, gente, eu tô sentindo falta de umas roupas minhas aqui, que eu, sinceramente, não sei onde que elas foi parar. E, e aí, é, eu tava aqui olhando aqui, depois eu vou ver onde que tá minhas roupas, uns vestidos meus, tô sentindo falta deles aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês poder ver como que ficou. Coloquei assim, ó. Gente, é, pode parecer muita roupa, mas não é. O negócio é o seguinte, como eu tô amamentando a Sofia, igual esses vestidos aqui, esses vestidos longos que eu gosto, esses vestidos aqui, ó, é, tudo serve em mim. Mas como que eu saio pra poder dar mamar pra Sofia e, com esse vestido, né, então tô deixando aqui pra depois ficar amamentando, parar de amamentar a Sofia. Aqui ficou short de servir de faxina, roupa de faxina que eu vou pra servir, sabe? Aqui ficou umas calcadinhas. Aí, gente, aqui ficou umas calcadinhas, as calcadinhas, ó, que eu tenho. Essas aqui. É, aqui também ficou as leg, ó, umas leg que eu tenho, umas leg minhas. E aqui ficou minhas blusas, ó. Alguém dizer, gente, eu amo quando minhas coisinhas tá organizadas. Aí eu guardei aqui as blusas aqui. Ali embaixo também umas roupas de... Essas aqui eu coloquei assim, ó, por partes, assim, ó, coloquei essas aqui melhorzinhas na hora de sair. E coloquei essas aqui de ficar em casa e sair também e ir pro serviço, né? Porque já que eu sou diarista, então, é, gasto muita roupa, né? Aí, gente, aqui eu ainda vou arrumar porque aqui é umas... Uns leg, uns vestidos de ficar em casa que é leg de trabalhar, sabe? Que daí eu vi, só que é umas leg que vocês viram aparecendo aí. Eu coloco ali umas leg de eu ir trabalhar. Ah, ali, ó, gente, eu tô precisando urgentemente comprar roupa íntima. Comprar roupa íntima e uns pijamas pra mim. Meu Deus do céu. Tanto de roupa fia que eu tenho. Aí depois ainda eu vou olhar ali que eu vou tirar uns ali e jogar fora. Porque tá velho, 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 que não tem mais nem... Sabe? Quando você... Quando o pijama... Sabe quando o pijama, gente, tá gasto, assim, aquela roupa que você veste. Você coloca aqui na cintura quando você vai andar, tá lá embaixo. É bem esses mesmos meus pijamas. Aí eu vou... Pijama não, um short de um, blusa de outro. Ai, gente, eu quero comprar uns pijamas pra mim, sabe? É... Ver se eu compro... Ver se eu compro na Shopee os pijamas. E é isso. Vou agora arrumar minha cama aqui pra me finalizar aqui. Ah, nem mostrei a parte das outras blusas, né? Coloquei as outras blusas aqui, ó. E aí, gente, ó. Coloquei aqui as outras blusas, ó. Aí isso aqui ficou saia. Bolsa, assim, de pai igreja. Bolsa, assim, mais organizada, né? A blusa mais bonitinha, assim, de sair. Que também eu tô com esse problema, que é... Problema não, gente. É passageiro, né? Que é o quê? Vestir blusa é... Que não dá pra amamentar. Então, eu deixo aqui na hora que eu... Que eu... Na hora que eu voltar, né? Na hora que eu desmamar a Sofia, eu uso. Não perde mesmo, deixa aqui. Na hora que eu terminar de amamentar ela, eu uso essas roupas. É... Aqui ficou minhas saias, ó. Que eu gosto de ir pra igreja. Essas saias aqui. E aí, gente, é... Minhas roupas, o que que acontece? Não é roupa nova assim, não, sabe? É roupa de 4, 5 anos, 8 anos, 10 anos. Tem roupa que... Mas, assim, é roupa que... Que, como se diz... Tá bem... Ainda dá pra me usar muito, né? Então, não tem como desfazer, né? E nem vou desfazer também. Porque minha vida inteira eu nunca tive roupa. Agora que eu tenho essas roupinhas... Gente, eu amo meu meu guarda-roupa arrumado. Gente, como eu amo meu guarda-roupa arrumado. Aí, aqui, ó. É umas blusas de frio. Que eu vou tirar e vou colocar no saco ali. Porque eu vou guardar meu secador, minha chapinha aqui. Porque, como agora eu fiz a progressiva, né? Não vou precisar de usar. E aqui quase não faz frio. Aí, eu tava assim porque eu tava usando. Porque tava muito frio. Aí, mas... Aí eu vou guardar elas ali. Porque o sol aqui tá quente, viu? Agora. Gente, vim aqui já encerrar também. Fazendo o encerramento. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo de segunda-feira. Antes de sair... Aliás, quando você sair, vai lá no Instagram e segue. Arroba Roseli Dias, tá bom? Muito obrigada mesmo. Fica todo mundo com Deus. Bom final de semana. E tchau.